Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu já estou aqui no meu dashboard gamificado, que você pode assistir o vídeo completo, se você não viu ainda, aqui no canal, tá? Mas eu tô aqui pra mostrar essa parte específica, né? Essa aqui vocês já conhecem, que são as áreas nas quais eu divido a minha vida e eu faço anotações e eu mantenho tudo aqui registrado. Mas, ó, eu coloquei aqui do lado agora esse Ear Dots, então eu peguei a minha loja de itens não produtivos e botei aqui embaixo e coloquei essa seção magrinha aqui, fininha, com esses pontinhos coloridos. É isso que eu quero ensinar pra vocês hoje, como fazer um acompanhamento anual de qualquer coisa que vocês quiserem. No meu caso aqui, é um acompanhamento anual de humor, então eu divido o meu humor em cinco bolinhas de cores. Se você lembra lá e for assistir o vídeo anterior, eu costumava usar esse acompanhamento de humor aqui, que é que eu fiz recentemente, semana passada, no caso. Eu peguei todos esses dados que eu tinha numa coluna bem aqui de humor, qual era o meu humor pro dia e a cada dia eu preenchia com um emojizinho e coloquei essas informações num banco de dados só. Deixa eu entrar nesse banco de dados completo pra mostrar pra vocês. Então, ó, esse banco de dados é esse aqui, ó, 2021 e as minhas cores. Então, ó, vem daqui da bolinha vermelha e eu tenho uma legendazinha aqui pra me ajudar, se por acaso eu chegar a confundir alguma coisa. E aí, ó, a vermelha significa com raiva, a amarela é triste, a verde é meh, mais ou menos, ok, normal, sabe, nem legal, nem ruim, foi o dia. Aí tem um dia feliz e um dia incrível aqui com o bonequinho, né, o emoji super sorridente. Era assim que eu costumava categorizar o meu humor do dia entre essas cinco categorias e geralmente era bem tranquilo colocar ele nessas cinco categorias. Só que o que era difícil era eu avaliar isso em termos anuais. Eu queria, né, e eu usava já no bullet journal uma visualização parecida com essa aqui do lado, ó, em que eu tenho em cada coluna aqui um mês. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Alguns não estão preenchidos porque a gente não chegou lá ainda. E aqui os dias, ó, dia 1, dia 2, então, aqui seria, ó, dia 1 de janeiro, dia 1 de fevereiro, dia 1 de março, dia 1 de abril e assim por diante. Eu tinha essa visualização no meu, na minha agenda física, no meu caderno físico que eu usava pra bullet journal. E eu acho isso muito legal porque quando você chega no final do ano, ou aqui já, né, depois de ter passado no meio do ano, ó, você já consegue ver o seu preenchimento e ver como é que foi mais ou menos o seu ano, como é que tá sendo. Então, ó, eu tive alguns dias em que eu estava nervosa, com raiva, tive alguns vários dias em que eu estava triste, mas eu tive mais dias em que eu estava super feliz ou, né, mais ou menos, foram dias tranquilos, sem muita empolgação, mas sem nada ruim acontecendo. E aqui, ó, você pode ver que eu ainda não tive nenhum dia excepcional esse ano, né? Principalmente por conta de pandemia, a gente não tá saindo de casa, né? Mas não tá acontecendo nada muito incrível. Mas, eu acho muito legal essa visualização, pra humor principalmente. Só que você pode usar pra outras coisas também. Então, eu quero ensinar você a fazer esse dashboard pra você poder usar pra fazer o acompanhamento anual de algum hábito que você queira. No meu caso aqui, eu escolhi humor porque é algo que eu já faço acompanhamento há muito tempo. E eu coloquei ele aqui, ó, botei uma cópia, né, um link pra essa base de dados aqui, na minha página principal, porque é a página que eu uso no dia a dia, eu não quero ficar trocando de uma página pra outra. Eu geralmente vou pra aquelas páginas mais internas, quando eu vou fazer um ajuste, um planejamento mais completo, ou uma avaliação de como as coisas estão indo. Mas, no dia a dia, eu gosto de ter tudo aqui nessa página principal, então eu tenho o principal, o essencial aqui, e aí eu botei ele aqui do lado, pra ficar super fácil. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a criarem esse dashboardzinho aqui, né, essa tabela, e vou disponibilizar também o que eu acabei de mostrar pra vocês, que é, ó, esse daqui, tem espaço pra você escolher a sua escala, então você pode escolher se vai ser essa escala aqui, com esses emojis de cores, ou com os emojis aqui de cima, ou com números, ou com palavras, ou com o que você quiser, tá? Você pode botar uma frase de motivação, a minha aqui foi, você tem mais dias bons do que você consegue lembrar, porque, de fato, né, às vezes a gente pensar, nossa, esse ano foi horrível, mas se você voltar e tiver o registro, e eu sempre tenho o registro, eu consigo ver, caraca, não foi tão ruim assim, tiveram dias ruins, tiveram coisas ruins que aconteceram, mas, na real, foi um ano até bem legal, foi um ano produtivo. E aí você pode botar uma imagem inspiradora e uma frase inspiradora aqui embaixo também, então, vai ter esse dashboard branquinho, né, esse aqui é o meu preenchido, mas vai ter um branquinho pra vocês poderem usar. Deixa eu entrar nos que eu já tenho pré-prontos, pra vocês verem qual é o resultado final que a gente vai obter. Deixa eu entrar aqui na minha página de templates, e aí, ó, eu tenho duas versões desse template, eu tenho o Weird Dots, que é aquele que vocês acabaram de ver, que eu uso, então, ó, ele tem as coreszinhas aqui, e aí, ó, tem visualizações diferentes, a gente vai construir todas elas agora, tá? E a outra visualização, outro formato que eu tenho pra esse dashboard é com checkboxes, então, aqui, ó, se for um hábito que não necessariamente tem uma, uma gradação, né, tipo, do pior pro melhor, ou coisa desse tipo, ou se é só pra dizer fiz ou não fiz, por exemplo, me exercitar, ah, me exercei nesse dia, nesse dia, nesse dia, nesse outro dia, e aí, no final do ano, você vai ter o preenchimento aqui do que você fez ou não fez, né, naquele hábito. Então, eu vou ensinar vocês a criarem esses dois formatos aqui. Pra isso, deixa eu vir aqui, ó, na minha barra lateral, eu vou criar uma página nova aqui, pra gente começar do zero. Vocês bem sabem, se já assistem meus vídeos, que eu gosto de trabalhar com a largura completa, e diminuir aqui o tamanho do texto. Então, pra fazer esse tracker, vou dar um nome aqui qualquer pro meu, você pode acrescentar aqui no seu nome do hábito que você vai acompanhar, tá? Fica aí a seu critério. E depois, você pode incluir seu ícone, sua capa, o que você quiser. Mas, por enquanto, eu vou fazer só o template aqui, depois você pode baixar o meu, modificar, personalizar, o que você quiser. Eu não vou criar as bases de dados diretamente por aqui, porque eu quero ter espaço pra controlar o que acontece aqui, né? Criar colunas, botar uma coisa mais pro lado, outra mais pro outro lado. Então, eu vou criar, ó, uma tabela inline. Tem a... Garanta que você tá usando o inline aqui, pra ela ficar na linha. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar colunas aqui, ó. Então, eu tenho uma coluna, outra coluna. Eu vou colocar nessa primeira coluna aqui, nessa segunda, aliás, eu vou botar um título só pra gente saber o que tá acontecendo. Vou dar a cor dele, porque eu gosto de deixar as coisas bonitinhas, né? Então, aqui vai ser a coluna de legenda. Aí, eu vou vir pegar aqui minha tabela e vou arrastar aqui, ó, pra essa primeira coluna, pra tentar fazer um layoutzinho legal. E vou aumentar o tamanho da coluna, deixar a legenda só pequenininha aqui no canto, tá? E aí, ó, aqui embaixo da legenda, você pode criar a sua legenda, dizer quais são os emojis que você vai usar. Vamos dizer que você vai usar o emoji da carinha feliz. Você põe aqui e diz o que é que esse emoji significa, tá? Significado desse emoji. E aí, você vai fazendo isso pra cada um. É só uma forma de deixar as coisas organizadas, que vai ter a sua legenda aí identificada. Aí, aqui, ó, vou dar um nome pra essa tabela. Aqui vai ser o dia, tá? Então, aqui nessas linhas, você vai botar, ó, 01, 02, 03, 04, 05, e assim por diante, até o dia 31, né? O máximo de dias que a gente pode ter no mês é 31, a gente vai botar até 31. Pra esse tutorial aqui, eu só vou botar até o 5 pra vocês verem como é que funciona. Depois, é só vocês criarem as linhas se vocês estiverem fazendo seus próprios. Se você baixar o que tem no link aqui na descrição, você já vai pegar ele completinho. E aí, ó, eu vou deletar essa coluna aqui pra eu criar do zero todas as que eu quero, tá? Mas você pode também modificar as que já aparecerem aí. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma coluna pra cada mês. Então, o mês de janeiro vai ter uma coluna aqui, o mês de fevereiro vai ter outra, tá? E só que, por que que eu não vou criar todas de uma vez, todos os meses de uma vez? Porque eu quero ensinar um truque pra vocês poderem reduzir o esforço que vocês fazem em cada uma das colunas que vocês criam. Então, ó, os dois formatos que eu mostrei pra vocês, deixa eu abrir eles aqui numa outra janela pra gente poder acessar eles com facilidade. Deixa eu abrir aqui os meus templates. Aqui está minha página de templates. Meus templates próprios. Pronto, ó, eu mostrei pra vocês o formato aqui de caixinhas, né, que você pode marcar. Vai ser um hábito do tipo fiz ou não fiz. Simplesmente. Pra esse daqui, cada uma das nossas colunas aqui, ela vai ter que ser no formato, ó, checkbox. Então, você vai criar aqui e aí cada vez que eu criar, ó, um novo dia, ele já vai inserir as minhas caixinhas aqui. Uma coisa importante, ó, cria os dias com 01, 02, 03, 04, 05. Porque aí quando você for criando visualizações, a gente vai criar esse negócio aqui, ó. Um arranjo de ordem ascendente. Então, ele vai ordenar por ordem alfabética, ordem numérica. Aqui, ó, 1, 2, 3, né, na ordem certinha, tá? Então, faz isso com o 0. Senão, quando você criar sem o 0 aqui, na hora que você botar o 11, vai misturar as coisas, enfim. Não vai ficar na ordem certinha, tá? Então, 01, 02, 03, 04, até o 09. E daí você pode seguir normal. 11, 12, 13, 14, né? 10, 11, 12, 13, 14, por aí vai. Tá. Aí, ó, em vez de você ficar criando cada coluna uma por uma, agora você pode simplesmente vir aqui, ó, e duplicar. Porque aí você já tá no formato certo, você só precisa trocar o nome pra fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. E vai criando todos os outros meses. Se eu criar aqui, ó, separadinha, ela vai vir com o formato de texto, tem que toda vez vir aqui e trocar pro formato de checkbox. Tem uns dois passinhos, um ou dois passinhos a mais. Enquanto que se eu só duplicar aqui, ó, duplicar, ele já vem no formato certo, no tamanho certo. E a gente só põe o nome, né? Ele já vem, ó, aqui, ó, no tamanho mínimo, porque eu já botei os outros no tamanho mínimo também. E aí você vai criar isso pra todos os seus meses. Vou fazer aqui só até abril, que vocês já viram, né, o esquema, como é que fica. E agora o que eu quero ensinar pra vocês é a criar, ó, essas visualizações aqui. Então, o que a gente tá agora é nessa tabela geral aqui, ó, que vai ter todos os seus meses certinhos, tá? Pra eu criar essas visualizações aqui, você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó, nesse botão Add a View, adicionar uma visualização. E aí, ó, ele vai pedir pra você escolher qual o formato de visualização que você quer. Vê só as que eu tenho aqui. Eu tenho semestre 1, semestre 2 e grid, né, que é uma grade. O semestre 1 e semestre 2, só o que eu fiz foi criar uma mesma visualização de tabela, só que agora só aparecem os seis meses do primeiro semestre. e no semestre 2, os seis meses do segundo semestre. Eu fiz isso justamente por conta do layout, ó. Como o tamanho mínimo do meu... O tamanho mínimo aqui do meu... Da minha, ó, da minha coluna é esse, eu não consigo diminuir mais do que isso, eu consigo aumentar, eu não consigo diminuir, não cabem todos os meses de uma vez. Então, eu tenho essa visualização todos os seis meses certinhos, tenho a visão 1 todos os seis meses certinhos também, tá? E se você quiser, tem todos eles aqui na tabela completa também. Então, só o que você vai fazer é simplesmente criar uma visualização de tabela, mas você tem uma coisa mais inteligente pra fazer do que isso daqui. A princípio, cria essa visualização de tabela, tá? Ele vai criar a mesma tabela aqui, e essa aqui foi a primeira que você fez, né? Então, ele criou a mesma coisa. E aí, ó, pra você eliminar os meses que não são de semestre, né? Vamos fingir que a gente tem um ano com quatro meses? Janeiro, fevereiro, março e abril, já que a gente só criou esses aqui. Janeiro e fevereiro é o primeiro semestre, março e abril é o segundo semestre, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em propriedades, e você vai desmarcar os meses que não é pra aparecer aqui, ó, no seu semestre 1. E aí, ó, desmarquei, agora tá aparecendo só janeiro e fevereiro, mas eu posso voltar pra minha visualização anterior e ter todos os outros meses, tá? Então, é assim que você cria essas visualizações de tabela. E aí, você pode vir aqui nos três pontinhos, ó, e mudar o nome pra fazer que nem eu fiz, né? É tabela completa, e aqui a gente chamou de semestre 1. Então, vocês têm esse formato aí de criar visualização. Pra eu fazer a visualização agora, ó, de grade, que é esse grid aqui, como é que a gente faz? A gente vai fazer uma visualização de lista. Então, você vai adicionar aqui, ó, view, e vai escolher a opção lista. Cria ela, tá? Pode vir aqui e renomear pra grid ou grade, o que você quiser. E agora, ó, vê que os números estão aqui todos embaralhados, viu? Por isso que eu disse que era importante botar o zero, porque quando a gente vir aqui e botar um arranjo, ele vai arranjar, ó, o dia em ordem ascendente, do maior para o menor, aliás, do menor para o maior, perdão, do menor para o maior, ou em ordem alfabética, né? Que é do menor para o maior. Então, você faz isso aqui. Aí, agora, o que é que você vai fazer? Você vai ter que habilitar as caixinhas, né? Ver que elas não estão aparecendo aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui agora em propriedades de novo, mesma coisa que você fez antes, você vai habilitar as caixinhas aqui. Quando você habilitar todas, garanta que você vai botar os meses, ó, na ordem certa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Arranje ela aqui na ordem certa, porque aí, ó, você vai saber que as suas caixinhas estão aqui na ordem adequada, tá? Se não, na hora que você marcar, você vai marcar janeiro no mês de março, ou abril no mês de junho, e aí vai dar problema, tá? Então, ajusta lá as propriedades pra ficar tudo alinhadinho. Quando você adicionar outros meses, ou outras colunas, põe ela na ordem que você quer que apareça aqui. Uma forma de contornar um pouquinho isso, né, se não forem meses pra vocês, se forem outras coisas, é usar essas labels aqui, ó, que eu criei. Então, aqui eu botei pro Safari, botei as iniciais de cada mês, tá? E ajustei os espaçamentos, ó, você pode ver que ele tá em cima da minha caixinha certinha. Quando você botar aí, fizer uma cópia e levar pro seu computador, provavelmente, isso daqui vai desajustar um pouco, porque o tamanho da sua tela pode ser diferente do tamanho da minha, coisa desse tipo, tá? Aí você só vai adicionando espaços aqui, ó, ou tirando espaços pra poder deixar ele na posição certinha, tá? Então, pode adicionar espaço aqui no meio deles, antes, tá? Onde você quiser, só pra ajustar. E aí eu fiz um pro meu Safari, pro meu iPad, que é um pouquinho mais pra cá, mas você pode simplesmente, ó, deletar, ficar só com uma legenda sozinha aqui, e aí você vai duplicando isso aqui, ó, pra os aparelhos que você for usar. Então, você pode duplicar aqui, aqui, ó, duplicar, e dizer, ah, esse daqui vai ser para o meu computador 2, né? Se você usar um computador diferente, de tela maior, de tela menor, vai ter esses ajustes, e aí você vai criando, ajustando, e aí, ó, cada uma delas vai estar na, no tamanho certinho, no ajuste certinho, beleza? Então, é assim que eu faço, eu contorno isso, e aí eu posso abrir, ó, e fechar o quanto eu quiser. E vou ter, ó, justamente, o que eu mostrei pra vocês aqui, as nossas caixinhas. Agora, esse foi o formato, né, de checkbox, pra você fazer desse jeito aqui. E o formato que eu mostrei inicialmente, que é o meu pra humor, que é o de dots, né, que eu uso, no caso, os pontinhos coloridos. Ou você pode usar outros emojis, tá? Você pode modificar pra ser o emoji que você quiser. É, se eu abrir aqui as visualizações, vocês vão ver que ele tem basicamente as mesmas visualizações, ó. Tabela, semestre 1, semestre 2, grid, que é a grade, ó, ele vai mostrar a mesma gradezinha lá de lista, mas eu tenho essa aqui, ó, de grade na tabela, tá? Eu vou dizer porquê, que essa aqui é um pouco diferente. Deixa eu entrar na tabela completa aqui, e deixa eu entrar aqui no meu game dash pra mostrar o meu principal pra vocês. Que já tá preenchido, é mais legal de vocês verem. Deixa eu entrar aqui, pronto, entrei. Pronto, ó. É o mesmo dashboard, só que o meu já está preenchido. Então, ó. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vejam só. A minha tabela é exatamente aquilo que eu mostrei pra vocês. É uma tabela. Só que agora, em vez de ser um checkbox, ó, vocês vão escolher o select, que vai deixar vocês criarem tags, tá? Então, vocês vão criar essas tags aqui, ó, com os emojis ou as letras. Você pode usar letras, né? A, B, C, D, E. Você pode usar números, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode usar uma escala de outros emojis diferentes. A liberdade é sua de fazer essas tags aqui do jeito que você quiser. Eu gosto das cores porque na hora de fazer uma avaliação anual, de fazer uma visualização geral, ó, eu consigo ver claramente as cores se destacando em padrões. Então, eu acho mais legal usar assim. E aí o template vai vir assim pra vocês. Mas aí, ó, você criou sua tabela, você pode definir aqui suas tags ou editar as minhas aqui, ó. Em vez de botar o pontinho roxo, você pode botar uma letra, né? Então, vai ser do A, B, C, D, E. Vai ser uma ordem numérica. Em vez de ser uma ordem numérica, pode ser uma ordem de letras. Enfim, liberdade sua. E aí, ó, ver todos os meses são esse select, né? Single select, que é selecionar uma opção, uma tag só. Mas é a mesma tabela, ó. Vem até os dias 31. E nos dias que não tem 31 dias, você só vai deixar a tabela em branco, você não vai preencher, tá? E aí, ó, tem uma coisa a mais nessa tabela, que é essa coluna average. É a média. Eu estou chamando de média, mas é basicamente o quê? Ele vai pegar, ó, todos esses pontinhos que eu botei a cada mês e vai transformar numa grade só. Por que que eu fiz isso? Porque, veja só, quando eu tenho o formato de grid list, ele aparece assim, ó, ver esse espaço em branco inteiro entre o dia e a grade, é porque a lista funciona assim, ó, se eu começar a diminuir o espaço, de repente, ele vai começar a esconder as minhas bolinhas e não vai eliminar o espaço em branco que tem aqui, tá? Vai chegar um certo momento que não vai mais funcionar essa redução. Já na tabela, grid tabela, ó, se eu criar uma fórmula para exibir um pontinho do lado do outro, vai funcionar perfeito, ó, tá? Do ladinho da coluna. É só eu exibir apenas a coluna do dia e a coluna daqui de média. Como é essa a fórmula. Vocês vão poder baixar e ver com mais cuidado, mas é assim, ó. Ele vai pegar a minha coluna aqui, ó, por exemplo, a de janeiro. Aí ele vai ali, olha, a coluna de janeiro, ela está vazia, esse empty aqui significa vazio, então, tá vazia? Se tiver vazia, você vai preencher com esse botãozinho aqui, ó, sem cor nenhuma. Se não, você vai preencher exatamente com o que tiver preenchido lá em janeiro. E aí, isso eu fiz a mesma coisa pra todos os outros meses, ó. Fevereiro, mesma coisa. Tá vazio? Bota o botão. Não tá vazio? Bota o que tem lá na coluna, tá? E o sinal de mais é só pra você juntar e deixar tudo assim, ó, numa ordenzinha. Eu ia fazer aqui, ó, esse botão aqui que tá cinza e branco ia ser só uma bolinha branca, mas no meu navegador, pelo menos, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui no meu Game Dash pra vocês verem. No meu navegador, essa bolinha branca acontece assim, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho isso pro meu, pras minhas tarefas, ó. Quando ela é uma tarefa que tá na inbox, ou seja, eu ainda preciso planejar, dizer qual é o dia, dar detalhes da tarefa pra poder dar uma data, ela tem a bolinha branca. E aí, é justamente o que aparece aqui no inbox, ó. Só que, na hora que ela aparece na tabela, ela aparece essa bolinha assim, esse circulozinho desenhado, não aparece o emoji de bolinha, entendeu? Aí, por isso que eu preferi colocar o botão, porque o botão, ele faz isso, e, ó, e fica na mesma sequência. Então, na hora que eu vejo aqui, ó, não vai ficar uma bolinha de um tamanho menor do que as outras, atrapalhando, sabe, a coluna aqui, ó, pra ficar certinho, coluna de janeiro, coluna de fevereiro, coluna de março, tudo alinhadinho, é mais fácil de você ver na hora de avaliar tudo junto, tá? Foi só por isso que eu criei isso. E a fórmula é super simples, apesar dela ser gigante aqui, mas só o que ela faz é isso aqui, ó, é esse pedacinho aqui, várias vezes repetidos pra cada mês. Então, mês de janeiro, tá vazio? Se tiver vazio, põe o botão. Se não tiver vazio, põe a informação lá do mês. Fiz a mesma coisa pra fevereiro, pra março, abril, maio, junho, pra todos os outros meses, tá? E aí eu decorei aqui do lado, ó, com a minha legenda. Como antes eu tava usando esse sistema de emojis, pra mim, estava mais confortável lembrar deles. Aí, as cores, eu ainda estou me adaptando com elas. Aí eu botei elas aqui do lado, né, pra servir de exemplo. Mas não é muito difícil, porque, ó, é uma escala, do vermelho até o roxo. É basicamente um arco-íris. Então, eu sei como é que funciona. E, eu estou muito apaixonada por esse, por essa tabela, porque, olha só essa visualização. É muito bacana ver essa visualização aqui. Então, por exemplo, hoje eu vou preencher do dia 30 de agosto aqui, vai mudar de botão pra uma corzinha, é, da corzinha do dia de hoje que eu vou preencher. Mas olha aqui como estão os outros dias, né, você consegue ver um padrão de como é que foi o seu ano. Acho isso muito, 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 muito legal. Eu poderia fazer até, agora que eu tive a ideia, pegar essa minha escala de bolinhas, voltar aqui no meu game dash, e colocar essa sequência lá embaixo, né. Você precisar de uma lembrança, ah, de qual é a ordem, o que é que cada cor significa. Pra mim, ó, é essa escala aqui, ó, do vermelho, que é com raiva, até o roxinho, que é super feliz, super empolgada. E aí, como é que eu faço pra preencher diariamente, ó, essa é só a minha telinha de visualização. Eu venho aqui nas views e eu tenho a view log. Nesse daqui, ó, só tô com o mês de agosto, porque atualmente eu tô no mês de agosto, então eu vou vir aqui, como eu já tô mais ou menos no final do dia, eu acredito que hoje vai ser um dia azul, tá, foi um dia bom hoje. Mas eu vou preencher só mais tarde. E aí, ó, esse é o log. Quando mudar de mês, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em propriedades e vou dizer, não quero mais que agosto apareça, agora eu quero que apareça setembro. Aí eu vou ter aqui, ó, setembro todo em branco pra eu preencher. Mas, por enquanto, vou manter agosto, porque estamos em agosto ainda até amanhã. E aí, quando eu termino, eu volto aqui pra minha visualização de grade, né, pra eu ter a minha visualização de como está indo esse ano, tá? Esse era o vídeo que eu queria passar pra vocês. Vou deixar o link pra esses dois templates aqui na descrição. Vai ser um link só que vai dar direito a você... É um link de cadastro pra você poder acessar esses dois links aqui. Vocês vão conseguir ver os dois, tá? Tanto esse aqui dos pontinhos, que eu chamei de pontinhos, mas pode ser qualquer outro tipo de emoji ou qualquer outro tipo de tag, como eu falei pra vocês, quanto esse template aqui, ó, das caixinhas de marcação que você pode usar também. Ah, mas a gente já passou da metade do ano, eu não fiz. Tem problema, você começa no ano que vem. E lembra, gente, começo e fim de ano é só uma questão de comodidade, é uma questão de... É um ano civil que a gente definiu pra se organizar. Mas você pode começar um hábito novo a qualquer momento e manter ele, né, ao longo aí dos meses e anos que ainda vão, tá? Então, esse era o vídeo que eu tinha pra vocês, espero que vocês aproveitem o template. Se faltou explicar alguma coisa, se vocês têm alguma sugestão, deixa nos comentários, curte esse vídeo, deixa nos comentários se faltou alguma coisa, se você sentiu falta de alguma explicação, que aí eu posso fazer outro vídeo sanando todas essas dúvidas ou eu posso tirar sua dúvida no próprio comentário, que nem eu já fiz com outras pessoas aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá, mantenha-se criativo.